Salve, salve, rapaziada! Bom dia, como é que vocês estão? Tranquilidade? Tô aqui, ó, bonitão, meu filho, achei que bem, tá ligado? Rapaziada, vamos começar mais um vídeo cabuloso, tamo aqui no canal de vlogs. Cara, antes de começar o vídeo, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal pra ajudar o canal a bater 30 mil inscritos aí com dois pés na porta. E, rapaziada, antes de começar esse vídeo, eu só queria falar pra vocês que eu tenho um canal, rapaziada, focado em fazer vlogs pra vocês. E nós estamos na meta de bater 2 mil inscritos nesse canal e também eu tô na meta de liberar a monetização desse canal. Pois fazer vlog, mano, precisa de dinheiro e esse canal não gera nada, então é difícil trazer pra vocês as coisas. Então eu preciso dessa moral pra vocês, porque eu preciso de horas assistidas pra conseguir bater a monetização desse canal, cara. Então eu queria muito pedir pra vocês lá nesse canal se inscrever, assistir os vídeos com os dois pés na porta pra ajudar o talebão, fechou? Vou deixar o link do canal na descrição do vídeo, então corre lá com dois pés naquele jeitão, rapaziada. E não se esquece de me seguir no Instagram também, tô na meta de bater 10 mil seguidores no Instagram. Cara, o Instagram é esse daqui que tá aparecendo na tela de vocês, fechou? Galera, é o seguinte, cara, pra quem não sabe, sexta-feira passada, no dia 2, eu joguei aquela ruby da Faceit FSL, cara. O nome da ruby é o seguinte, Faceit Streamer League, que é uma ruby focada só pra galera que faz conteúdo, faz live, conteúdo e tudo, fechou? Tá aí, tropa, olha que legal. Durante essa ruby, eu caí contra o WaveGL. Jogar uma partida contra ele, ganhei dele e tudo. Cara, foi da hora ter jogado contra ele, consegui anular ele, consegui fazer as coisas e tudo. Fiz uma jogada. Banco, guys, banco, FTP. Peguei Moscou. Mas acho que pode jogar o chá B, não? Isso é 4, mesmo. Me fodeu. Jogo morreu. Nossa. Eu acho que ele não foi mesmo. Peguei B, peguei B. Joga em cadeira. Bombinha aqui, ó. Abriu a janela. Soares, joga em cadeira, né? Que deixei até ele meio bolado, mas é normal, cara. Ele não ficou bolado assim, né? Porque o pessoal fala, ó, ele é tóxico. Não. É normal, cara. Pô, saber que ele ia ruxar a costa ali, consegui pegar ele. Mas o que que pega, rapaziada? É... Criou um conteúdo muito da hora. Depois que acabou essa partida e tudo, eu fui lá na live de cada um que eu joguei contra. E fui clipar pra poder fazer o vídeo pro YouTube e mostrar a reação da galera, entendeu? Então eu clipei dele, clipei do Cutsmerits, clipei do BRN Wozika. E é muito legal que nesse mesmo dia, quando acabou o horário da Ruby, eu fui na live do Wave e falei com ele assim, cara, eu joguei contra você e tudo. Foi um prazerzão e tal. Agradecer. Aí ele foi e falou, tipo assim, é... Você tem a cara de pau de me amassar e depois eu venho na minha live falar comigo? O que é isso, cara? Não. Aí, tipo assim, ele foi mó da hora e tudo. Aí ele falou, não. Jogou demais, cara. Isso é louco. Valeu demais. Foi agradecer e tudo. Foi muito gente boa. Ele foi todo fofinho. Mas olha que legal, rapaziada. Durante essa partida, teve uma atitude do Wave que me deixou muito pensativo. Tinha um moleque no time dele chamado Dead. Ele deve ter uns 3, 14 anos, não sei. E esse Dead, ele é novo agora. Tá chegando agora com dois pés e tudo. E o Dead, ele falou uma opinião sobre... Ele falou uma coisa sobre o Coldzera. Falou que assim, ah, o Coldzera, ele é tóxico, folgado e tudo. Porque parece que pra ser pro player, ele tem que ser desumilde, mano. Acho que é o requisito básico. Tem muito pro que é desumilde, né, mano? É o que mais tem, né? O Cold não é desumilde. O Cold é tiltado, né, mano? Desumilde é diferente. Desumilde é tiltado. Não, não acho que o Coldzera, não acho que ele é tiltado, não. Não, é por causa que tem cara que fala do Coldzera, tipo, tiltado. Tem cara que fala que o Coldzera arruma treta com os caras do time. Eu vi um negócio desse, mano. Mas é que o cara é campeão do mundo, não sei quantas vezes. O cara é campeão do mundo duas vezes. Tem dois melhores do mundo. Só que o único cara que pegou e falou com o Dead foi o Wave. O Wave abriu o microfone e falou assim... Ô, Dead. Ô, Dead. Deixa eu te dar um conselho, mano. Tem certas coisas, assim, de comentário, assim, que não vale a pena pra você, tá ligado? É, então. Eu achei muito da hora. Eu achei muito da hora. Depois o Wave completou desse e-t-sinho. Não, gente, sabe que não é tua opinião. Alguém te falou alguma coisa dessas e tu tá repetindo a opinião de outra pessoa. Mas vão clipar isso, vão editar e vão transformar numa opinião tua, entendeu? E tu quer ser pró, não vale a pena pra ti. Essa opinião não é minha. É um cara que eu ouvi falando isso, tá bom? No Coldzera, tópico. Agora eu quero saber a tua opinião real sobre o Coldzera. O que tu acha do Coldzera, Dead? Mano, eu acho do Coldzera um cara a f***, velho. O que eu acho do Coldzera? Ele deu um conselho pro Dead, cara, muito brabo. Muito brabo. E sabe o que é o legal disso? É que foi o Wave que deu o conselho. Muita gente critica tanto ele, fala tanto mal dele e tudo. E ele foi o único que abriu o microfone pra dar esse conselho. O Dead tá chegando agora, é um moleque. Ele não sabe das coisas, entendeu? Ele não sabe que as pessoas são más. Ele não sabe que as pessoas podem usar isso de uma forma errada. E daí a única pessoa que abriu o microfone pra ajudar o cara foi o Wave. E essa atitude eu achei uma atitude muito top, mano. Eu achei top e tudo. E uma coisa que acontece muito, é muita gente vir na minha live e perguntar assim, Taru, o que você acha sobre o Wave? E eu sempre dou a mesma resposta. Cara, eu não acho nada sobre o Wave, pois eu não conheço ele. Eu não sei como é que ele funciona. Eu nunca joguei com ele. Nunca tive oportunidade de jogar com ele, nem nada do tipo. Eu nunca conversei com ele e tudo. Então eu não sei como é que ele pensa. Eu não sei como é que é as coisas. Tudo que eu vejo sobre ele é só coisas que as pessoas postam. Vou usar a própria dica dele. Não posso basear a minha opinião no que os outros falam. Tem que basear no que você conhece, entendeu? Porque se você basear no que os outros falam, mano, realmente é complicado, entendeu? E isso entrou na minha mente, cara, de uma forma absurda, cara. Eu achei incrível e tudo. Isso é a mais pura verdade. É a mais pura verdade. Olha que legal. Ele que ajudou o cara, entendeu? Ele tão criticado, ele que ajudou o menino. Isso acontece muito no cenário, tá, mano? De pessoas usarem clipes assim e tudo de forma maldosa no futuro. Aquilo entrou na minha mente, mano. Eu achei muito da hora. E o pessoal fica muito frustrado quando eu vejo opiniões minhas sobre ele, cara. Essa minha opinião sobre ele é que eu penso, pô. Eu não conheço o cara, então eu não vou julgar ele, entendeu? Eu não vou virar e falar, ó, o Wave é isso e isso e aquilo. Porque eu não sei. Eu não posso falar mal e também não posso falar bem, porque eu não conheço a pessoa, entendeu? O pessoal tem que entender isso, pô. Tem que entender isso. Mas, pelo menos, quando eu fui na live dele, eu fui bem tratado. O cara me elogiou e tal. Agradeceu pela partida e elogiou. E o Wave, na moral, parabéns, cara. Porque o Deadzão, cara, é um moleque que vai ter futuro. Porque ele tem personalidade. Pois teve um lance que os caras estavam falando. Eu pensei, ah, o Taru eu não conheço, não. Aí o cara falou, ah, o Taru, ele joga Valorant e tudo. O Deadz respondeu. Daí o outro cara, ah, o Taru, não sei se tá no Valorant e tudo. Logo em seguida, deu uma porrada na cara dele, igual vocês estão vendo agora. Ah, o Deadz foi e deu essa resposta aí, cara. O moleque tem personalidade. O moleque tem personalidade. E, mano, ele tem futuro. Porque ele joga bem pra caramba. Ele é divertido. Ele é humilde pra caramba. O Deadzão é cabuloso, cara. Eu acho que esse Deadz tem futuro no cenário, mano. Porque ele é uma pessoa sensacional, entendeu? Então, eu espero que o Deadz dê muito certo, cara. Mas, galera, é isso, cara. Esse aí foi o vídeo, fechou? Deixa o like no vídeo. Se inscreve no canal. Vou ter a ser bastante vídeo sim. Inscreve aí se vocês gostaram da pegada desse vídeo, fechou, rapaziada? E não se esquece de correr lá no meu canal de vlogs. E se inscrever lá pra ajudar o canal a crescer com dois pés na porta, fechou? Vou deixar o link na descrição. E, galera, só avisar pra vocês, cara, que eu criei o Discord do canal também, fechou? O Discord vai estar na descrição do vídeo. Então, chega lá. Vamos fazer a família Tareba crescer naquele jeitão.